Quando o Neymar se recupera da sua lesão, quem está fazendo a festa no Catar, gente, é o Egon Oliveira. Que é nada mais, nada menos que o sósia do Neymar. Gente, ele tem enganado muita gente por lá, viu? Se passando aí pelo Neymar, né? Já mostramos ele aqui várias vezes. É igual. E numa entrevista, o Egon, ele tem 30 anos. Que chato igual, Gerdito. Falou que tudo começou com uma brincadeira, né? Mas que a coisa foi ficando séria, porque ele é muito parecido mesmo. E ele já trabalhou até como dublê do Neymar em várias campanhas. E disse também que o próprio Neymar leva tudo numa boa. Então o Neymar aprova. Ele tem até foto. Ele é oficial então, né? Ele é o cover, ele é o sósia oficial. E ele está causando muito no Catar, viu gente? Ele foi em uma loja. E os torcedores foram à loucura achando que era o Neymar mesmo, viu? A confusão foi tanta que precisaram fechar a loja, viu? Olha que loucura. Vamos ver, vai. Olha que loucura. 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 Gente sendo feita de boba, né? E a gente, se estivesse lá, também seria. É igual, é idêntico. Agora é o seguinte, sabe o que eu fico pensando? O Neymar lá do hotel, vendo esses stories aí, dessa confusão toda, e achando que era ele, imagina. Eu fico imaginando vocês duas lá no meio. E você enlouquecida, com o microfone na mão, falando Judita, é a terceira, é o Neymar, vamos lá entrevistar ele, Judita. Isso é bem capaz de acontecer mesmo, porque as duas são tongas. Caramba, ele parou a cidade, vocês viram? Tirou foto, mas aí depois o povo descobre o que não era, tipo, uma foto com o sósia do Neymar. Mas acho que valeu a brincadeira, né, gente? Pensa que loucura. E o filho do Neymar, hein? O Davi Luca.